Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma resolução para a questão 3 do vestibular que seleciona para a medicina da Unifor 2016.2 Você está observando aí o enunciado, você pode pausar o vídeo, tentar resolver e logo em seguida verificar se sua resolução, se sua solução confere com a nossa, coincide com a nossa Bom, a questão trata aí de 7 pessoas, das quais 4 são mulheres e 3 são homens As pessoas são Laudiane, Karine, Adriana, Tatiane, Paulo, Edno e Erivan Essas 7 pessoas vão ocupar os lugares de uma mesma fileira e os lugares das extremidades da fileira deverão ser ocupados por homens Então a gente coloca 7 tracinhos para representar esses lugares que a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem No primeiro lugar nós temos 3 possibilidades, são 3 homens Então a gente coloca aqui o numerozinho 3, tá certo? O último escolhido, um homem para essa primeira cadeira, tá certo? Restam ainda 2 que a gente pode escolher para a última cadeira Então para a última cadeira nós temos 2 possibilidades, certo? Então já escolhemos 1 pessoa para a primeira cadeira e 1 pessoa para a última cadeira Então ainda restam 5 pessoas, portanto 5 possibilidades para a segunda cadeira 4 para a terceira e por aí vai, 5, 4, 3, 2, 1 O princípio fundamental da contagem estabelece que o produto, o resultado da multiplicação de todas essas possibilidades, né? Vai ser a quantidade total de modos que essas pessoas podem ficar organizadas na fileira Então realizando a multiplicação, a gente acaba encontrando o que? Não é? 3 vezes 5 vezes 4 dá ali 60 E 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 dá o que? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12 Então fica 60 vezes 12 que é igual a 720 É por isso que o gabarito é o item E Então é uma questão de análise combinatória Não é novidade na Unifor, na prova passada também teve, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço e até a próxima Tchau!